Olha, Adalberto, fica até estranho a gente dizer, não chegou nada, Adalberto. E aquela questão do vídeo, ele é relacionado ao primeiro vídeo. Um primeiro vídeo que eu faço colaborativamente, com intuito extremamente colaborativo, de chamar a atenção do governo federal, porque nós não estávamos recebendo nenhum tipo de recurso, como até agora também não recebemos. E para o meu espanto, os assessores do ministro e do governo federal ligaram para os meus assessores aqui, para a minha equipe de trabalho, intimidando e dizendo que era para tirar o vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo está importante. É uma entrevista com o prefeito desmentindo o barbudinho e desmentindo os ministros que estão falando que é fake news. Assistam o vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. O dinheiro não chegou e o que vai chegar não dá nem para comprar água. Essa é a verdade. Não é eu que estou falando, tá? É o prefeito, tá? Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não estou aqui falando as suas tais fake news. Dá uma olhada aí pessoal. Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí. Se inscreva no canal. Quero também estar deixando os créditos ao canal Revista Oeste. E se você ainda quer colaborar, gente, vai direto aqui no canal do Revista Oeste. Em algum momento vai aparecer bem por aqui assim, ó. Aí vocês já fazem a doação direto lá, beleza? E nós seguimos falando sobre a catástrofe no Rio Grande do Sul. O nosso contato agora é com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. Prefeito, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos por ter essa oportunidade de ter voz, né? De a gente poder contar com vocês nesse momento extremamente difícil do Rio Grande do Sul. Quando a gente vê muito poucas ações aí que, tirando o povo brasileiro, tirando os voluntários, né? Tirando aqui as prefeituras, a gente vê muito pouco aí do governo federal. Então, claro que estar aqui com vocês sempre é um motivo de a gente ter um alento aí, de a gente poder dividir isso com vocês. Perfeito. Perfeito, eu gostaria que o senhor descrevesse a situação da sua cidade, Farroupilha, nesse momento. Bem, Farroupilha, ela está situada aqui na Serra Gaúcha. A nossa associação, que se chama AMESNE, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior Nordeste, tem 37 municípios e a Serra Gaúcha aqui como um todo tem em torno de 50 municípios. Eu presidi a associação no momento aquele do Covid, então tenho bastante experiência aqui com relação a todos os movimentos que estão acontecendo nos municípios. E a Serra Gaúcha, ela tem algumas localidades que estão melhores, outras piores, mas na verdade, como somos municípios todos lindeiros, o movimento que a gente tem aqui é uma central no município de Garibaldi, que a gente acaba então todos se ajudando, numa central feita pela Defesa Civil do Estado, ao qual então aquilo que sobra em qualquer município a gente alcança para o município vizinho. E nós temos diversas cidades que tiveram centenas de pessoas resgatadas, algumas com mortes. O Rio Grande do Sul tem 107 mortos aproximadamente, 134 desaparecidos e milhares de pessoas sem casa. Mas falando aqui um pouquinho da Serra Gaúcha, nós temos as questões de desmoronamento, estradas interrompidas, estradas que não existem mais. E a gente tem clamado pelo socorro, mas para vocês terem uma ideia da dificuldade, com relação aos hospitais, por exemplo, nós temos 110 hospitais no Rio Grande do Sul atingidos, 75 deles com serviços parciais e 17 mais sem nenhum tipo de serviço. O hospital da minha cidade, Farropilha, atende 34 municípios aqui da região. Então, quando a gente vai buscar os insumos para esses hospitais, a nossa logística é em Nova Santa Rita e lá foi alagado. Então, a gente tem que buscar em outras localidades como Santa Cruz. Santa Cruz está com barreiras. Então, a gente tem essa dificuldade também. É um momento de muita estratégia e que a gente dependeria muito mais de ações imediatas do governo federal, tanto para trazer os insumos, como também para colocar recursos nos municípios, porque a gente tem aqui várias pontes que foram embora, a gente tem várias estradas interrompidas, a gente tem famílias ilhadas, a gente tem questões que não têm energia elétrica. Então, são muitas as coisas que o prefeito aqui fica aguentando no peito, a ansiedade da sua população e também dos municípios vizinhos, porque aqui tudo é interligado, sabe? A gente tem uma relação, o cara mora numa cidade, trabalha na outra vizinha, então tudo é muito integrado assim. Então, o meu apelo está sendo no sentido de a gente chamar um pouquinho a atenção do governo federal, principalmente com relação à burocracia que a gente está tendo para a chegada de recursos e esses atendimentos tão necessários. Prefeito, eu vou incluir agora meus colegas nessa entrevista, Adalberto Piotto. Prefeito, boa noite ao senhor, seja bem-vindo. A solidariedade de todos nós aí pelo trabalho que vocês estão tendo de fazer diante de toda essa situação. Ontem nós reproduzimos aqui aquele vídeo em que o senhor conversa com o ministro Paulo Pimenta. Hoje o ministro Paulo Pimenta, acusando o senhor de divulgar esse vídeo na internet, divulgou o vídeo dele também, que é exatamente a mesma conversa. Mas a pergunta objetiva, em que pese, obviamente, toda essa discussão, o que de fato o governo federal fez de lá para cá para atender o seu município ou, obviamente, todas as cidades aí que são cooperadas na Serra Gaúcha, como o senhor mencionou? O que de prática chegou para os prefeitos e o que o senhor está precisando ainda e que o governo federal não teve ainda, digamos, a rapidez em atender as cidades, os prefeitos, as populações que estão, neste momento, desesperadas por essa ajuda? Olha, Adalberto, fica até estranho a gente dizer, né? Não chegou nada, Adalberto. E aquela questão do vídeo, ele é relacionado ao primeiro vídeo. Um primeiro vídeo que eu faço colaborativamente, com intuito extremamente colaborativo, de chamar a atenção do governo federal, porque nós não estávamos recebendo nenhum tipo de recurso, como até agora também não recebemos. E, para o meu espanto, os assessores do ministro e do governo federal ligaram para os meus assessores aqui, para a minha equipe de trabalho, intimidando e dizendo que era para tirar o vídeo. E aí que gerou o outro vídeo da gravação com o ministro. Porque daí o Maneco, que é um ex-colega nosso aqui, foi presidente da FAMUR, foi prefeito, eu até no vídeo, pode ver que eu chamo ele, ô irmão, como é que você está? Aí logo em seguida já entra o Pimenta. É que ele ficou de me ligar na quarta-noite e não ligou, ele ligou na quinta. Mas como eles intimidaram o nosso time aqui, eu já imaginava o que ia acontecer. Então, quando o Maneco me liga e passa já imediatamente o Pimenta, e aí vocês podem olhar o vídeo, vejam que o jeito que ele chegou, dizendo que ele era o ministro Paulo Pimenta, deputado, ministro, e que ele estava ligando porque o Lula viu os vídeos, viu o meu vídeo. Então, já intimidando. E quando a gente está procurando acolhimento do governo federal, que chegue os recursos. Aí, evidentemente, com o dia anterior já, com que eles tinham intimidado o nosso time de trabalho aqui, evidentemente, quando eu vejo que o Maneco me coloca o ministro para realmente intimidar novamente, é evidente que eu fiquei brabo. Na situação que nós estamos. Eu tenho uma filha, por exemplo, Adalberto, que está em Canoa, asilhada, a 100 quilômetros daqui. Então, todos nós estamos vivendo aquela pressão da população, pedindo, olha, quando é que o senhor vai fazer aquela ponte? Nós estamos aqui em Ilhados. Quando é que tu vai fazer aquela estrada? E aquela contenção, quando é que o senhor vai liberar a estrada? Então, uma pressão enorme. Nós estamos há praticamente uma semana sem dormir, a gente fazendo todos os levantamentos, ouvidoria 24 horas. Gente, vocês não têm a ideia da dimensão de que nós estamos vivendo aqui. E aí, para te responder objetivamente, Adalberto, não chegou nada. E agora eles estão dizendo que para a Farroupilha, que é uma área territorial maior ainda que Bento Gonçalves, eu tenho mais de 600 quilômetros de estrada de chão, e aí, com tudo destruído no nosso interior, ele diz, então, que vai vir 300 mil. E esses 300 mil não veio. E agora me disseram que tem que esperar um cartão. Então, na segunda-feira, eu comento com vocês como é que está essa situação dos 300 mil, dos 50 milhões que a gente precisa aqui. Prefeito, Alexandre Garcia também tem uma pergunta. Ô, prefeito, conterrâneo, tudo bem, prefeito? Olha, a primeira coisa, eu devo dizer que eu ouvi o telefonema, eu achei estranho, porque um conterrâneo que é ministro, diria assim, ô, prefeito, eu sou o Paulo Pimenta. Não, ele disse, eu sou o ministro Paulo Pimenta. já pôs distância. Mas eu queria perguntar, prefeito, eu mencionei aqui um programa que foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2012, de prevenção. O senhor não está muito longe do Rio das Antas, lá de Nova Roma, onde o pessoal reergueu aquela ponte simbólica da força do poder civil, da civilidade. Foi feita alguma prevenção aí? Por exemplo, as barreiras. O prefeito Pedro Gonçalves me disse também que o grande problema é que é barreira, porque é uma região de serra. Alguém previniu, alguém identificou barreira de risco para fazer previsão de 12 anos para cá? Olha, Alexandre, a gente sabe que, na verdade, vai trocando os governos e eles não vão fazendo ações de prevenção. É sempre apagando o incêndio, uma questão ali, o Covid, tudo isso vai fazendo com que os serviços essenciais, eles não chegam. Nós temos problemas de tratamento de água, nós temos problemas de saneamento, nós temos uma série de questões que não avançaram, nós estamos ainda numa situação extremamente primitiva, não tem um planejamento nem da União e nem dos Estados. E os municípios, eles têm dados, conforme a Confederação Nacional dos Municípios, eles têm déficit entre a sua receita e despesa mais da metade dos municípios do Brasil. Aí, se você vier para a questão da Serra Gaúcha com essas calamidades, agora você imagina a situação. Então, tem muito pouco de prevenção assim. E o município, ele não tem uma estrutura toda técnica para poder fazer essas análises. Ela tem que partir mais de uma questão de Estado e de União. Então, o enxugamento da máquina pública que nós temos que ter nos municípios não permite, não nos dá condições da gente poder ter outras estruturas que são extremamente necessárias. Veja aqui, como é que nós estamos atuando agora? Se não fossem os voluntários, se não fossem as comunidades, quem é que está trabalhando, de fato, lavando as ruas? Quem é que está, de fato, colocando a mão na massa? É a própria comunidade. E é isso que a gente tem feito o apelo para o governo federal, para desburocratizar. Olha, a gente faz a prestação de manda o recurso para cá dentro de uma situação em que a gente... Por exemplo, a emenda PIX. A emenda dos deputados faz um PIX e manda. Por que não faz dessa mesma forma? Que plano de trabalho, pessoal, Alexandre, a gente poderia ter para uma catástrofe que não se esperava? Então, é muito difícil a gente poder imaginar uma situação dessas que nunca ocorreu na história e que agora a gente tem que estar saindo, correndo atrás do prejuízo. Mas o Brasil é todos nós. O Rio Grande do Sul faz parte de um contexto importante que se doou por décadas para a nossa União e agora a ideia é que a gente possa juntar esforços. Mas, de fato, Alexandre, não tem ali uma situação e que a gente ficasse demandando as áreas de risco. Os municípios não têm condições e o Estado e a União não fizeram. Ana Paula Henkel. Prefeito, boa noite. Ele voltou? Acho que ele tinha caído. Voltou, Paula? Voltou. Boa noite, prefeito. Voltou. Receba o nosso abraço ao povo do Sul, aos gaúchos. prefeito. Bom, o senhor disse que foi ameaçado. O tom professoral que o Alexandre Garcia disse aí também. Eu sou o ministro. Nós tivemos senador aqui também, prefeito, ameaçando um dos nossos jornalistas, porque questionamos como eles votariam na sabatina do Flávio Dino. Veja você. Bom, prefeito, o Paulo Pimenta parece que está mais preocupado com fake news do que com o povo, né? Isso já ficou muito claro. Agora, já que os resgates começaram a tomar, né, um rumo mais eficiente, até com muita ajuda dos civis, nessa próxima fase dessa tragédia, prefeito, o que está faltando, até para que nós possamos direcionar as nossas doações aqui, o que está faltando ou o que vai ser essencial nessa nova fase? medicamentos, vacinas, Starlinks, antenas de conectividade, no que o senhor olharia agora para uma eficiência, né, mais direta nessas próximas páginas? Bem, a gente sabe que as regiões, elas vão tendo as reações e os adventos e as tragédias de formas que não são simultâneas. por exemplo, nós aqui fomos os primeiros a ser atingidos por conta do Rio das Antas, depois teve o Vale do Taquari, que acabou chegando no Guaíba e agora de Guaíba vai para a Lagoa dos Patos. Então, as regiões vão sendo prejudicadas com a água. Agora, neste momento, a região da Grande Porto Alegre, da nossa capital e dos municípios em torno, elas vivem um momento de precisar de lanternas, luvas, água potável. Então, cada região vai fazendo os seus movimentos e o Brasil tem ajudado de todas as formas. Amanhã, aqui, por exemplo, um grupo de Curitiba traz quatro carretas para nós de botas, de luvas e uma série de questões para poder ter esse auxílio. Mas, para nós aqui, está chovendo. A gente não sabe ainda como vai acontecer esse final de semana, mas muito disso que nós vamos receber aqui na central de Garibaldi, com certeza, elas vão para a Grande Porto Alegre e para a região de Pelotas e Rio Grande. Então, a gente tem se ajudado. Em seguida, respondendo a tua pergunta, a gente precisa retomar o acesso às estradas. Por exemplo, nós da Serra Gaúcha, imagina, sem ter acesso a Porto Alegre, sem ter acesso à capital. A gente vai todos os dias. Existe uma ligação muito grande com relação à saúde, às referências da saúde, hospitais que são especialidades em determinada situação. Então, a nossa ligação é muito próxima. Nós estamos sempre em municípios lindeiros, como eu disse anteriormente, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa ligação com as regiões para os mais diversos serviços e, lógico, sem falar da economia. Então, restabelecer pontes e estradas é realmente um grande desafio para o Estado. E, nos municípios, a gente tem que restabelecer as pontes e estradas vicinais, as municipais. Então, vai depender de recursos da União para os municípios e para o Estado. E isso não dá mais para esperar, porque as pessoas estão ilhadas. Quando que o governo federal vai alcançar o dinheiro para a gente? Por isso que eu disse para o Adalberto lá no início, vamos falar semana que vem para ver se veio com dinheiro para algum município. O ministro falou que foi para 50 municípios. Será que tem como comprovar isso? Então, tudo bem, se foi, ótimo. Falta mais 400 municípios, entende? Então, tem que chegar aos recursos de forma que a gente possa ir atendendo as coisas básicas. Porque, assim, vamos lá, se Farroupilha, por exemplo, precisa de 50 milhões, que a gente não tem esse levantamento ainda, mas aproximadamente pelo que eu imagino. Então, 300 mil nós fizemos o quê? Eles dizem que essa ajuda é para emergencial, para comprar água e cesta básica. Para isso, agora, então, vou ter que devolver o dinheiro, porque para isso a gente não precisa mais. Esse recurso deve ir para outra região, então, porque isso que é a necessidade deles agora. Agora, a gente precisa tirar as pessoas que estão ilhadas, por exemplo, como em Bento Gonçalves, como em Caixinhas do Sul, que estão em locais e que estão ainda abrigadas em determinados pontos, e a gente precisa desses recursos para fazer a reconstrução das casas, para fazer a reconstrução das estradas, das pontes e tirar essas pessoas que estão ilhadas, inclusive sem luz há 10 dias. Estão ilhadas lá. A gente levando com moto, com jipeiros, aliás, que eu quero agradecer muito, aliás, toda essa questão de voluntariado, jipeiros e motoqueiros de trilha foram a salvação aqui para nós. Bom, pessoal, esse aí é o cara do amor, né? Ele está mais preocupado com a imagem dele do que com o que está acontecendo, tanto é que quando ele ficou sabendo que o vídeo vazou, o que ele fez, foi lá no ministro, deu um creio no ministro dele e o ministro dele foi lá tentar dar um creio no prefeito. Olha só com o que que eles estão preocupados. com o bagaceiro acontecendo e eles preocupados com a imagem do barbudinho, né? É, porque nos bastidores, né? Por trás dos panos, o barbudinho não está preocupado com o cavalo. Até esqueci o nome do cavalo, porque sinceramente, gente, para mim, eu não... Um animal não tem mais valor que um ser humano, a não ser que não seja um ser humano. a não ser que seja uma pessoa que ela não seja humano. E até uma formiga tem mais valor. Então, vamos, às vezes, tem gente, ah, mas o ser humano faz... Não. Tem seres humanos que não é humano que fazem certo tipo de coisa. A maioria das pessoas não fazem esse tipo de coisa. que a maioria fizesse e o mundo era um caos. Então, é um... Isso que a Bíblia fala, o fermento podre, o fermento estragado, ele leveda, o fermento leveda toda a massa, ele contamina toda a massa. As pessoas têm que acalmar. Você não pode, por causa de uma pessoa que comete essa pessoa, eu trocaria uma formiguinha por ela. Certo? E pra mim, essas pessoas que cometem esse tipo de coisa, elas devem mofar numa ilha, mofar lá, tomar água de coco, sei lá, caçar sua própria peixe, sua própria comida e virar lá, tentar sobreviver. Mas, eu prefiro salvar pessoas, porque, olha, se a gente for contar, mas olha o que que as pessoas fazem, estão assaltando, os caras do barco, então, tem alguns marginais, fazendo mal, esses marginais aí, aí eu trocaria o cavalo por eles, tranquilamente, né, porque eles não são, mano, assim, como esse que tá por aí, por aí, né, porque nos bastidores ele é um, isso não é eu que tô falando, né, já tem, já vi, a gente já viu muitos vídeos dele aí, nos bastidores, se engano, os outros, só que com o microfone na mão, ele vira um político, né, com o microfone na mão, ele abraça o pobre, ele fala do projeto que tá montando, que é o projeto não sei das quantas, e até esse Minha Casa Minha Vida aí, não é bem assim, né, ele é pago, é bem de graça, o banco empresta dinheiro pro governo, o governo faz e recebe da população durante lá 30, 40, sei lá quantos anos que é, mas recebe, de graça, de graça, não sei por aí, mas eu acho que aqui não tem assim, de graça, de graça não, geralmente desconta aí um desconta diretamente no bolsa, né, ou a pessoa tem que pagar uma parcelinha ali, é bom, é, é bom, mas não é dado, não, e aí fica complicado, né, 300 mil, alguma cidade, alagada, asfalto arrancado, ponte caída, casas destruídas, é pouco dinheiro, né, é pouca coisa demais, 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 300 mil, você compra uma casa, gente, dependendo da cidade, né, uma casa, mais ou menos, mais ou menos, então, por favor, né, papo furado, né, gente, após culpar Bolsonaro, Marina Silva afirma que CO2 foi a causa da tragédia, cara, sabe, quando você vê um monte de merda assim no chão com aquela mosca, não dá um, então, só de eu olhar assim, já vem assim, olha, tem uma coisa, só de olhar, só de olhar, isso por foto, né, você imagina se ver ao vivo, nossa, para mim, é a mesma coisa, estar olhando ali e olhando aqueles, para mim, é a mesma coisa, tá, olhar para essa imagem e olhar para aqueles truncos, aquelas moscas, assim, ó, bem aqui assim, ó, não tem, tem valor, uma pessoa que vai uma reunião aí e fala que no Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas passando fome, olha a cara da, do negócio, mais de 100 milhões de pessoas passando fome, a cara da vendida, precisa disso, precisa se vender para isso, meu Deus do céu, é triste, embaixador israelense, escritura carta da ONU durante uma votação sobre Palestina, novos bloqueios serão impostos pelos Estados Unidos a setores chave da China, a crítica feita por Nicolas Ferreira à reação de Janja após resgate de cavalo, ele ali é uma palhaçada, é um teatro, né, grande gente sendo resgatada, os dois ficaram emocionados com o resgate de um cavalo, sabe que isso aí é uma meio de lacrar, né, que hoje a população é pai de pet, pai de pet, o pet dela tem mais importância do que uma pessoa, me perdoe, cara, me perdoe, homens que são pai de pet, vocês fracassaram, o cara que tem tempo pra ser pai de pet, me desculpa se tem alguém aqui, mas você fracassou, fracassou, não existe essa pai de pet, mano, pet tá aí, por aí, tem uma aqui, só fica no meu pé, eu não sou pai, pra mim é um cachorro, entre qualquer pessoa aqui na minha rua e o meu cachorro, eu salvo qualquer pessoa, tá, gente, papo furado de pai de pet aí, não pega pra mim não, é um cachorro, me desculpa, eu, 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 Obrigado.